Os voluntários do Hospital de Santo António do Porto e outra do Hospital de Guimarães aqui se deslocam. No resto do ano vão acontecendo milagres. Ou talvez não. Estou-me a lembrar de um caso de um jovem adulto com 35 anos, tinha uma tuberculose grave, que fez uma fístula do esófago para a traqueia. Portanto, tudo o que ele engolia ia parar aos pulmões, a água, os alimentos. Ele precisava de uma cirurgia, que não era possível fazer aqui. Foi interessante que a Providência Divina trouxe aqui um cirurgião italiano enquanto ele estava cá internado e fizemos-lhe uma gastrostomia, portanto uma abordagem direta do estômago para o alimentar. Ele sobreviveu ainda dois ou três meses, mas depois, por falta de condições de higiene, um dia fez uma infecção generalizada, um quadro de sépise e morreu. Entretanto, à espera do visto para ir a Lisboa, para ir a Portugal ser operado. Apesar das dificuldades no hospital ou na aldeia, a missão de Comura continua no século XXI a trilhar os caminhos de Raul Foulgou. A meta é a cura de todos os doentes de lepra. Pelo caminho, vão-se cruzando outras lepras, a gaiva e sida e a tuberculose. São também estas as novas lepras que a PARF combate. E se em Comura a PARF está a contribuir para a erradicação da lepra em Bafatá, o apoio financeiro da Associação Portuguesa Amigos de Raul Foulgou destina-se a combater outras lepras. Neste caso, combate a mortalidade materno-infantil ou salvar as vidas de muitas mães e crianças através do projeto Casa das Mães de Bafatá. Na Guiné-Bissau, morre uma em cada 13 mulheres durante o parto, ou com complicações resultantes deste. Na Guiné-Bissau, morrem 211 crianças por cada mil nascimentos. Números negros que colocam esta antiga colónia portuguesa no topo dos países com maior taxa de mortalidade materno-infantil. Em Bafatá, a pouco mais de 150 quilómetros da capital Bissau, a igreja faz o que pode para lutar contra este flagelo. À frente desta diocese encontramos Dom Pedro Zilli, um bispo natural do Brasil que faz da luta contra a mortalidade materno-infantil a sua bandeira. Desde que chegou à diocese, já lá vão 10 anos, tem apostado na Casa das Mães de Bafatá, uma casa com 4 quartos e capacidade para 24 mulheres grávidas. Esta é uma casa de abrigo para grávidas em risco. Esta aqui é uma grávida desnutrida. Grave. Ela já viu o estado da saúde dela. Ela já fez aí um mês e duas semanas. Ela está aí. Mas quando ela chegava aqui, ela chegava aqui muito, muito, muito cansada. Mas agora, acho que ela está a recuperar um pouco. Mulheres que se preparam para dar à luz, mas com graves problemas de saúde, anemias, desnutrição, múltiplas gravidezes, gravidezes precoces e outras patologias. O trabalho desta casa divide-se em dois tempos. O primeiro passa por um trabalho no terreno, nas aldeias, para fazer o rastreio de gravidezes em risco e sensibilizar para as boas práticas alimentares, a necessidade de consultas de gravidez ou o perigo das doenças sexualmente transmissíveis. O SAI é animadora nesta casa e também ela sai para as aldeias para fazer a sensibilização. Fazemos essa sensibilização. Depois que eu acabei de fazer a sensibilização, a parteira faz a consulta, depois eu vou dentro da tabanca para fazer a visita domiciliária, fazer a entrevista individual. E mesmo também na tabanca temos um grupo chamado Grupo Desvios Positivos. Esse Desvios Positivos é para quê? É para esse grupo estar constituindo pares de educadores. Esses pares de educadores saem a cada sexta-feira para fazer a visita a nível das casas que estão naquela comunidade para ver se as grávidas e as crianças dormem embaixo dos mosquiteiros em termos de higiene da casa, como é que estão, se as grávidas não vão à consulta para sensibilizarem. Quando os casos são demasiado graves, as mulheres são trazidas para esta casa, onde podem chegar a estar apenas alguns dias ou podem estar mesas até que a criança nasça. Aqui o trabalho de formação e sensibilização para as boas práticas continua. Eu costumo dizer que os objetivos são dois. Para que elas não venham e venham. Não venham porque se podem ficar, sendo acompanhados, não precisar vir às casas das mães e resolver o problema lá. Mas aquelas que precisarem, que venham. E se não houver essa animação, elas acabam não vindo. Então, acho que esse objetivo é importante, esse de animação, de melhorar a condição das mulheres para que elas possam dar à luz com mais tranquilidade, mais dignidade. Quando chega a hora do parto, as mulheres são reencaminhadas para a maternidade que fica mesmo ao lado. É que a casa das mães está situada nas instalações do próprio hospital regional de Bafatá. Os médicos estão mais próximos, os médicos e o pessoal do hospital, mas mais do que isso, para responsabilizar o Ministério da Saúde, a saúde pública. Porque se construirmos no território da missão, é coisa dos pares, das irmãs. A enfermeira Joaninha guia-nos pelo espaço da maternidade. Aqui as condições não são as ideais. Explica-nos que esta grávida chegou ao hospital muito tarde e no ventre já trazia um nado morto. É esta a realidade de muitas grávidas que não conseguem chegar à casa das mães. As que chegam conseguem fazer baixar a taxa de mortalidade materna. Temos menos os óbitos maternos que tinham antes. Porque se a pessoa é detectada nas tabancas e trazida para a casa das mães, já tem um tratamento específico. Por exemplo, os colegas também que estão na área sanitária, se constataram um alto risco, por exemplo, uma edema, uma hipertensão, uma cesárea que já fez antes. E teve, como nessa zona que estamos, temos anemia, que é abundante e muito frequente. Temos casos de... casos de grandes multíparas, que têm até 13, 15 partos. Isso é grande risco. Se a pessoa é parida em casa, corre risco de se sangrar até morrer. Onde estão me falarem, Nicole? É? É para este trabalho que a Associação Portuguesa Amigos de Raul Fonvô contribui desde 2002. Cheguei na nova diocese há 10 anos e todos os anos a PARF tem nos ajudado para a Casa das Mães, para a Pastoral da Criança e para a atividade com as crianças e senhoras mais carenciadas. Então, já vem desde o início da criação da diocese e eu disse que tenho que agradecer. até porque é uma relação de muita amizade que às vezes os projetos dos organismos internacionais são tão complicados que até não sabemos como prepará-los e com a PARF tem esse relacionamento de maior proximidade. Uma contribuição anual para esta instituição que varia entre os 10 mil e os 15 mil euros. O primeiro projeto que se apoiou aqui foi exatamente em 2002, foi numa altura em que o senhor Bispo passou em Lisboa e nos procurou e, enfim, derrubou-nos sobre a hipótese de colaborarmos. Ora bem, não sendo especificamente a nossa causa, é, porque nós é lepra, mas também todas as lepras. A doença de Hansen é prioritária, é verdade, mas não exclusiva. E começámos a apoiar, ainda as medidas exatamente, e desde então até aqui tem vindo sempre a ser apoiado este projeto. O trabalho desenvolvido na Casa das Mães de Bafatá é multiplicado na Casa das Mães de Gabu. A casa, tal como a de Bafatá, tem capacidade para 24 mulheres. Quando há menos mulheres na casa, é sinal que o projeto de sensibilização nas aldeias está a dar os seus frutos. A Casa das Mães, neste momento, está, tem poucas, só duas mulheres estão lá, nós vamos ver depois. Lá tem uma equipe que faz um trabalho de sensibilização nas tabancas, que antes, às vezes, tinha até 20, 24 mulheres, que lá tem cama para 24 mulheres. Mas desde que começaram este trabalho, este projeto de CRS, que também vão às tabancas, fazem sensibilização e ajudam, então diminuíram bastante. No máximo nove, hoje, por exemplo, tem duas mulheres lá. Um trabalho de promoção humana na área da diminuição da mortalidade materno-infantil que deixou o responsável da APARF satisfeito. O senhor bispo, ao fim de três ou quatro anos, que ele passa na associação, normalmente, quando vai a Portugal. E perguntámos, de uma vez, os resultados para ele, para ouvirmos de viva voz. E ele disse-me, a APARF tem, para lá, filhos, já mais de 30 filhos. Ele referia-se, naturalmente, às mães e às crianças que nasceram e que foram apoiadas e que, portanto, sobreviveram. Porque aqui, como sabemos, e o objetivo deste programa é a vida. É a vida. Casa das mães. Ajudar as mães quando estão para dar a luz e depois, no pós-parto, ajudar as mães e as crianças. Passado anos, voltei-lhe a perguntar e ele já não me disse, tinha muitos filhos, disse-me, isso é uma filharada. Que para lá e haja. Isto consola-nos também, não é? É isto que nós pretendemos transmitir às pessoas que nos ajudam. para esta mensagem e esta reportagem agora vai ser dirigida às pessoas que ajudam, à associação, para financiar este projeto e outros, mas em especial a quem o seu donativo lhe junta. Gostava que fosse para o projeto da Casa das Mães. Paredes meias com o hospital e com a Casa das Mães de Gabu, as irmãs Clarissas Franciscanas gerem um centro de nutrição infantil com capacidade para 10 crianças e sempre com lutação esgotada. É um centro que recebe crianças com baixo peso juntamente com as suas mães. A fome e a desnutrição continuam a vitimar muitas crianças nos primeiros meses e anos de vida. Este casal acaba de chegar com dois gêmeos. Um está visivelmente doente e apesar de desnutrido não pode ficar no centro. O caso daquela criança naturalmente vai ter que internar na pediatria depois que melhorar se tiver vaga então ela vem para aqui para a nutrição. Mas mesmo na pediatria nós vamos ter que ajudá-la porque a situação não é fácil. Com alimentação e tudo. Mesmo na pediatria mesmo quando estão na pediatria lá não têm alimentação para lhe dar? Não, lá na pediatria eles não dão alimentação. O hospital aqui não dá alimentação. E tem alguns casos que nós ajudamos a alimentar porque ver se a criança está ali sendo medicada mas sem alimentação não resolve o problema. Por isso temos que ajudar. Neste caso eram gêmeos. A irmã contava que os gêmeos muitas vezes acontecem é que eles alimentam bem um e o outro não. Sim, ali eram gêmeos. Você viu que um estava bem e o outro não. Neste caso as mães às vezes dão alimentação para um ajuda bem e deixa o outro sem dar alimentação. Por isso que o outro chegou naquele estado que estava. Todos os gêmeos que chegam aqui nesse mesmo jeito um bem e o outro não. É uma casa que não tem nenhum apoio regular a não ser o contributo do Programa Alimentar Mundial ou as ajudas esporádicas da Diocese. Uma situação que deixou o responsável da APARF preocupado com mães e crianças que dependem deste centro para se alimentarem. Eu não fiquei só sensibilizado eu fiquei preocupado com o que a irmã disse sobre o que existe aqui. Vimos ali ao vivo umas 10 ou 12 mães talvez com criança algumas mães com gêmeos e vimos chegar uma criança desnutrida doente eu fiquei muito preocupado. O Sr. Bispo telefonou agora já lhe disse para ele me fazer um segundo recibo vamos deixar uma ajudazinha para aqui e também já comuniquei a irmã para depois falar com o Sr. Bispo porque vamos lá deixar uma ajudazinha para este centro. O responsável da Associação Portuguesa Amigos de Raul Fulro deixava bafatá mas levava na memória a imagem do rosto de mães e crianças que a PARF continua a ajudar a nascer e a fazer crescer na Guiné-Bissau. Dotar as populações de água potável é uma das apostas da Associação Portuguesa Amigos de Raul Fulro é também uma forma de eliminar muitas lepras na Guiné-Bissau são vários os projetos de financiamento da PARF relacionados com furos de água fomos conhecer um deles no centro da cidade de Bissau Na Guiné-Bissau o Estado tem-se mostrado incapaz de adotar as populações de serviços básicos por exemplo não existe uma rede de água potável as comunidades missionárias muitas vezes com casas de educação e saúde têm de se adotar de furos próprios é o caso da casa